E olha, os buracos também incomodam e muitos motoristas de Arassatuba. Situação do asfalto, gente, das principais vias da cidade, coloca em risco a segurança de muita gente. Próximo à Santa Casa de Arassatuba, o buraco que cresce cada vez mais no asfalto preocupa quem passa com frequência por aqui. Dona Hilda veio fazer um exame e mostra a insatisfação com a situação das ruas do local, que também é ponto de concentração de vários consultórios médicos. A gente, assim, o contribuinte, o munícipe, o visitante, é situação constrangedora, né? Eles chegam até a causar dano nos veículos. E às vezes, assim, o prejuízo, né, para o cidadão fica complicado. Se a precariedade no asfalto existisse apenas perto do hospital, talvez não houvesse tantas reclamações. Mas o problema afeta várias vias da cidade, inclusive na região central, que tem grande movimentação de veículos. General Glicério, Cristiano Olsen, Aquidaban, Humaitá e Tiradentes são algumas das ruas que cortam o centro de Arassatuba e estão repletas de buracos que preocupam motoristas e motociclistas. Está demais, cada vez mais. Prejudica o carro? Muito. Faz muito prejuízo? Muitos prejuízos. É dinheiro para o bolso dos mecânicos. Você não pode andar livremente, tem que estar preocupado, sempre preocupado com os buracos. Está em situação deplorável mesmo, muito buraco, todo lugar, esquinas. A cidade está abandonada totalmente. Para este dono de um pet shop, que todos os dias percorre a cidade transportando animais, os danos aos veículos são frequentes por conta dos buracos. Atrapalha o trabalho da gente de ter agilidade para poder fazer o nosso trabalho e o risco que corre de estar acontecendo até um acidente mesmo que seja indiretamente, mas você cai dentro de um buraco desse e corre um risco grande. Além de tudo, quando eles fazem um serviço de tapa-buraco, são péssimos na qualidade de tapa-buraco. Ou faz um malrote ou deixa o buraco quase da mesma situação. É lastimável. Faz mal e porcamente. O que acontece? Vem a chuva, infiltra ali no buraco e depois o asfalto sai novamente, pessoal. Não tem jeito. Me dá as imagens dos buracos que nós mostramos agora nessa reportagem. É uma cratera maior que a outra. Aí você fala, é um buraquinho em bairro afastado, que o movimento é baixo, mas claro que não é. Como a Viviane falou, são nas ruas da região central. São em avenidas de grande circulação de automóveis, pessoal. Aqui na Prestes Maia, para quem conhece Aracatuba, na zona norte da cidade, tem cada panelão aí no meio da avenida, que se você não passa ali às 5 por hora, se arrebenta com a frente do carro, arrebenta com a roda do carro. É um problema que nós mostramos inúmeras vezes aqui no nosso SBT interior, mas esse finalzinho aqui, nessa transição de um governo para o outro, parece que a situação está ainda pior. A gente tem tanto buraco que não dá nem para falar qual a região da cidade que a situação é mais crítica. Acho que a cidade inteira está numa situação muito crítica. A prefeitura disse que em 2016 foram investidos mais de 4 milhões de reais em asfalto novo. Foram atendidos, segundo a prefeitura, bairros das zonas sul, norte, leste e oeste. A prefeitura falou também que os locais mostrados na reportagem da Viviane serão atendidos de acordo com a disponibilidade financeira, ou seja, se tiver dinheiro em caixa, caso contrário, vamos continuar com essa situação por muito e muito tempo. E aí